Dentro do tema que a gente vai falar hoje, é a Egrégora. Antes de mais nada, eu queria falar que fique claro, eu não estou dando super importância ao nosso projeto, à nossa relação, não. Só estou falando que nós temos, como muitos outros lugares também têm, também formulam, também criam, a nossa sintonia. Nós criamos, a gente não percebe que ela existe, que tem uma movimentação que tem em nós, como principalmente nós encarnados, por muitos anos aqui. Tem outros lugares, é o Centro Espírita, tem a Egrégora, você vai na igreja, tem a Egrégora dela, você vai no lugar e tem... Mas nós também temos a nossa. Ela não é melhor nem pior que nenhuma, mas é a nossa. E a nossa é massa. Muitos estão aqui há muitos anos. Tem gente aqui que está aqui há mais de uma década. Eu, infelizmente, não consigo ver vocês como vocês me veem. Não consigo acompanhar algumas pessoas que eu tenho mais proximidade, sim, mas não consigo acompanhar como... Mas eu sei que tem uma frequência muito forte, sei que tem um retorno, que tem alguma coisa que move, que é diferente, que é sincera, meio mágica, assim, porque ela vem de uma energia super sincera, num sincronismo sincero, uma simbiose sincera, onde, do lado de cá, eu sempre movimentando a energia positiva, sempre com a maior sinceridade possível, dentro das falhas que são peculiares da minha pessoa, e eu acho que é todo o processo, mas eu sei que de lado de lá vocês também são assim. Muitos estão nas orações. Nessa jornada, quantos da vida de vocês não foram mudando? Quantas pessoas casaram, se separaram? Quantas pessoas tiveram filho? Quantas pessoas não moram nem mais no Brasil? Quantas pessoas na jornada já ouvem o... acompanham o projeto? Outro lado, porque acompanhavam aqui e já desencarnaram. E, de alguma forma ou de outra, a gente vai movimentar você. E, como eu não vi muitas das mudanças das vidas de muitos de vocês, aqueles que me acompanham há muitos anos viram muitas mudanças na minha vida. E isso é uma coisa que eu queria falar. Essa é Gregor, ela... A sinceridade dela é uma coisa que, de fato, ela movimenta uma energia muito boa, mas ela é mantida nessa sinergia em que eu... Vocês viram minha vida mudar muito. E eu fui tentando entender cada coisa que aconteceu e mantendo perante os percalços. A vida ia batendo e você ia mantendo, e é isso que faz a questão da egrégora ser forte. Esse acompanhamento em que muitos passaram por aqui e não estão mais. Seguiram. Isso faz parte da egrégora também. A viagem astral faz isso também. A viagem astral é como se fosse uma porta. Apesar de ser o assunto principal, nós não falamos só disso. Ela é como se fosse uma porta, onde você sai do corpo e tem um universo na sua frente. Esse universo, ele não lhe prende, ele é liberto. Ele não é um processo religioso, um lugar onde você frequenta. É um lugar que você está aqui, assiste, está ali. Tem gente que chega aqui de vez em quando. Caramba, velho. Faz três anos que eu não venho aqui. Quando eu venho aqui, está barbudo, está ali. E muitos estão juntos aqui. Alguns no meio do caminho tiveram envolvimento. Teve gente que se conheceu aqui, que virou amigo, virou parceiro. Tem gente que casou aqui. Fora isso, nós já tivemos e temos uma movimentação astral que a gente não percebe, nem dá para saber. Mas existem muitos amigos espirituais que movimentam com a gente aqui. O Patrick está ali também, é verdade. O Patrick não desistiu. Mas muitos passaram a caravão, a galera, velho. Só o fórum do GVA, porque quem é do fórum aqui? Sério, quem era do fórum antes do Facebook, do Orkut? Não tinha isso, não, velho. E o fórum do GVA estava lá. E está lá, na verdade. Na verdade, estão os trancos e barrancos, que eu não tenho nem tempo para cuidar do bicho lá. Mas tem outras pessoas que cuidam lá. Amigos que estão há mais de, sei lá, 15, 20 anos ali. O Sandro Costa é um exemplo. O Sandro, pouco, vocês, alguns de vocês não vão nem saber quem é. É um cara que está ali há anos, transmitindo informação, todos os dias. O fórum era massa? Não, Guilherme. Ele está lá ainda. Ele existe. Se você digitar a viagestral.com.br, fórum, você vai para ele. Ele está lá e tem uma biblioteca de dados ali, impressionante, de informação. Aliás, sobre espiritualidade e dados gerais, são poucos lugares que tem tanta informação como o GVA ali dentro, que as pessoas foram colocando ali, foram alimentando. A gente tenta manter os trancos e barrancos ali para não dar falha, às vezes dá erro, tem que sair arrumando. Está lá. Eu vou pegar aqui. A gente, apesar de falar de viagem astral, mais especificamente, eu sou uma pessoa que sai do corpo, falar mais disso, está tudo envolvido, né? A gente sabe que, como eu falei, a viagem astral é uma porta que você abre e você sai para um universo onde tudo começa. Como que os espíritos se comportam? Por que se comportam desse jeito? O que a gente vai aprendendo todos os dias? Por que a gente precisa melhorar quem somos? Porque a gente podia muito ir falando da viagem astral aqui de uma forma, ou da professora astral, ou da professora da consciência, de uma forma somente científica ou, sei lá, sem nenhuma responsabilidade com as questões éticas. Mas a gente sempre está aqui estudando para tornando-se, sinceramente, uma pessoa melhor, conseguir melhorar nossas experiências. E lá vai a gente, assim, mantendo projetos. Hoje a gente vai falar, já montamos aos pouquinhos, né? Um grupo de estudo, em que a gente começa sábado agora. Então, vai ser uma vez por semana. Então, por exemplo, só o atol aqui, que a gente está tentando aqui, já tem quanto tempo? A gente não desiste. Já tentamos em Noronha, em Fernando Noronha, na época, a gente tentava ir para lá. Então, a gente não é muito de desistir. Pode até ser que algumas coisas a gente comece, não vai na frente, mas não é muito de desistir. Normalmente, a gente dá continuidade. Isso gera uma energia muito boa. Fica quieto, Alcadão. Nós sabemos que você também está na Egrégora. A Cal veio falar que ela também estava aqui há dois anos. Ela está falando ali. Hoje está a Cálita também, mas é. Hoje, nesse estudo que a gente vai fazer agora junto, a gente vai criar uma sintonia ainda mais forte, porque essa frequência de trabalhar as energias diariamente provavelmente vai interligar algumas visões que talvez, talvez, a gente vai ter em conjunto. Por isso que vai ser interessante. todo mundo no mesmo sentido, movimentando a energia para tentar sair do corpo. Trabalhar a clarividência ou também sair do corpo. A consequência pode ser essa. Eu não sei quantos de vocês aqui, mas eu vou fazer essa pergunta. Você não minta, não. Não minta, não. Você mudou alguma coisa nas suas atitudes junto à Egrégora, no GVA, a essa energia? nas coisas que nós estamos estudando diariamente, que a gente fala aqui, a gente se esforça, traz assuntos de todos os tipos. Você adicionou alguma dessas coisas na sua vida? Algumas percepções? Lucidez, comportamento? Cuidado. Pronto. Fica aqui para você ver o pessoal também. Vê se ela fica quietinha. Pois é, eu mudei bastante. E fui mudando. Fui tomando bronca dos próprios ouvintes. e alguns chamavam mais educadamente, outros chamavam de forma mais ríspida. Mas eu fui mudando. Mudando a forma como eu conduzia. Em dez anos... Quantos anos eu estou no YouTube? Desde 2006, o meu primeiro vídeo. O YouTube nasceu em 2005. Eu fiz o vídeo de 2006. Mudando termos. Alguns podem não gostar, outros não, mas precisei fazer isso. O mundo foi mudando e fui mudando junto. Amadurecendo e tal. Eu tenho certeza que vocês me ajudaram nisso. Cada um... Eu fui chamado algumas vezes a mudar. Algumas, como eu falei, de forma ríspida, eu estou extremamente educada. Como o caso da... Mariazinha atrás da moita. Não falo mais. Falei agora só para exemplificar que eu não falo. Certa vez, uma pessoa da Universidade Federal de Pernambuco, não foi da Bahia. Eu falei da Bahia, mas eu falei de Pernambuco. Encontrei com essa pessoa, pessoa pesquisadora na Universidade Federal de Pernambuco. Ela me chamou e falou, Sal, assista os seus vídeos e tal. Eu... Estou esperando só o mais, né? Não, porque tal... Quando você fala Mariazinha atrás da moita, por mais que pareça brinhar, e ouvindo, né? Que é... Muita gente... E ela tem razão, não vou falar o quê. Muita mulher já sofreu com esse tipo de atitude. Aí eu fiquei assim... E às vezes você fala, né? Aí eu falava mais besteira, né? Aí eu ouvi, né? Eu ouvi... Aí eu fui... Cara... Aí só deu a vergonha natural, né? Sentia o peso da responsabilidade. E falei, Você tem razão. Vou parar. Parei. Fui parando um monte de coisa. Nesse meio de caminho, eu brincava. Tinha várias coisas. Inclusive, vou tirar daqui. Eu tinha... Eu brincava com outras coisas. Eu fui mudando. Eu fui mudando várias coisas que podia ser um problema. E mudar. É isso que eu queria falar. Estou querendo chegar nisso. É uma coisa que todos nós temos que fazer. E não ser relutante. Quando você reluta... Porque a pessoa apresentou uma coisa que era inegável. Era inegável. O argumento dela. Eu não podia argumentar contra aquilo. A educação... A pessoa superou. Um dia... Ela estava na minha frente e falou isso. Estava na minha frente. Ela falou pra mim. Aí eu... Não tinha como. Então é isso que eu queria falar pra vocês. Não tenham vergonha de mudar. Não tenham medo. O problema é que quando você reluta aí você entra o ego na frente. Aí fica mais difícil. Mas eu fui mudando um monte de coisa. E já não cabe mais. Algumas coisas não cabem mais. Então eu acho que mudar não só o comportamento é um ato de lucidez, é um ato de bondade com você. Algumas coisas a gente não consegue. Porque aí tem questões de defeitos que estão na gente, né? Mas ainda assim é um trabalho a ser feito. Eu acho que isso é uma coisa que está aqui com a gente. Está na egrégora do GVA de uma forma muito inteligente porque não é impositiva, né? Mas é uma forma que movimenta. Essa energia de tentar ser uma boa pessoa, de ser honesta, né? De tentar não mentir, não... Carrega-se a egrégora aí. Cara, isso eu sou quase que religioso nesse aspecto. com todas as coisas que tem a filosofia do não-pedágio. Acho que dá pra... Inclusive, sendo bem sincero, a questão da prosperidade é muito maior quando você faz isso e as pessoas não percebem. Quando você trava a passagem de uma pessoa porque você passa a cobrar ela, você deixa de fazer com que uma vida torne-se próspera por causa de uma passagem, quer dizer, pelo menos em nenhum ponto. Consequentemente, a sua deixa de ser também para não movimentar uma energia e passa a não ser de acordo. Então, isso foi uma egrégora que eu bato o pé assim fortemente. É difícil. É difícil pra caramba nesse mundo assim. Você vai receber e-mails com propostas. Recebe e-mails com reclamação. É porque eu não falo. Você não me vê falar de ninguém eu me esforço pra não fazer isso. Mas e-mails de pessoas resmungando às vezes comigo. Mas é isso. E isso é uma coisa que tá com a gente. E eu sei que isso é transmitido. E essa energia... Eu não sei... Eu queria fazer outra pergunta pra vocês. Não minta não. Sério. De verdade. Você consegue sentir uma energia não é melhor, não é pior, não. Única. Quando eu digo única é porque, por exemplo, você é único. Pode ser o Heitor, Toma Cebosa, mas é único. Única na nossa presença aqui. Uma das coisas que eu acho, por exemplo, o chat. Muitas pessoas, muitos espiritualistas, inclusive o Wagner Bosch, desligam o chat por causa de poucos. Eu até falei isso pra ele. Cara, são poucas pessoas que perturbam. Não são muitas. Aí, quando uns poucos perturbam, quer dizer, no universo de mil, tipo online aqui, dois mil, numa ida e vinda de usuários, dez, nem isso, cinco, falam uma coisinha ou outra ali. Quando você desliga o chat em função de poucos, é como se você tirasse a oportunidade de criar essa egrégora, essa conversa, de vocês se conhecerem, de vocês criarem amizade, de terem uma relação de participação. É como se você cortasse a mínima possibilidade das pessoas se comunicarem. Então, deixa aberto. Cada um que responda pelas suas atitudes. Deixa lá. E finge que não vê. Faz isso, eu faço isso aqui, eu faço, sou o João Sem Braço, mais, Saulo Sem Braço, mais, Sem Braço, eu não vou poder ouvir. Eu não vejo, não vi, não ouço, nada. Tá aí rolando o pó, tá comendo, às vezes eu tô fingindo que não ia ir e consigo ficar aqui e acho que essa é a jornada. Deixa a galera. Inclusive, eu acho que até a pessoa falar isso, a galera mesmo vai e defende, pô. Aí botam os moderadores lá que eles fazem as coisas. Então, você vê, tem uma galerinha que tá aqui, 15%, então vocês sentem. Outra coisa também, dentro disso, essa interação. Quer ver só, você fez amizade aqui no chat? Responda também. A gente criou vínculo, inclusive, nós iríamos fazer um evento musical, mas estamos pensativos em relação a isso, mas por vários motivos. Uma semana que vem eu vou tocar na UBS de novo, Dia das Mães pra Senhora lá. Vou ver se depois a gente manda alguma coisa aí. 83% não fez amizade nenhuma aqui. Você vê que interessante isso? Que coisa interessante, velho. Vou fazer outra pergunta. A vocês, somos 926 agora aqui, daqui a pouco dá mais ou menos assim. Você que tá assistindo, se você puder responder, claro, nem todos vão poder. clica aqui no sim. No sim ou no não? Clica no sim. Deixa eu ver como que eu vou falar. Tem alguém aqui que nunca comentou no chat? Você obviamente vai lá. Quero ver se tem alguém que fala sim. Tem gente que tá aqui, velho, que tá na surdina, quietinho, há anos. Pessoas que fizeram, vou ver quantas pessoas, porque vocês estão pensando que vocês falam com todo mundo, né? Tá pensando que é todo mundo que aparece aqui. Tem uma galera quietinha aí que, você sabia que, só pra deixar claro o cambada de galera que fala, incluindo eu, só o encosto que aparece. Mentor é na surdina. Vai perceber que o mentor é meio na clé, quietinho, no canto. Tem encosto também na cocó, mas normalmente só os encostos ficam de bate-papo. Incluindo eu. Olha só que interessante. 48% dos... Então, tem uma turma... Você quer ver? Tem galera, velho. Tem uns caras, eu vou falar, hoje eu vou falar. Tem um cara que eu nunca conheci, chamado Acer Gomes. O Acer Gomes, quem lembra dele? Não sei quem é, velho. Eu fazia os faques numerados, né? Faque mil, não sei lá vai. Faque não sei o que, e lá vai cacetada. Ele lá, pegava e numerava, botava a numeração em todos os vídeos. Até hoje você acha. Eu ia lá e tal. Eu devo ter feito uns mil, velho. Não sei quem é, nunca falei com ele. Não sei, tá lá. Devemente deve estar assistindo aí na cocó também, quietinha. Então tem uma galera massa aí, velho. Tem gente, velho, que... Obrigado aí, Obrigado, Daniela. Obrigado pelo amor. Tem gente que ajuda, e eu queria agradecer a todos vocês, não só a todos. E eu nem sei quem é, velho. E eu respeito, porque eu acho que tem alguma coisa, não sei se vocês percebem, tem um poder, uma sensação de fazer e ficar quieto. E não chamar a atenção. Tem uma sensação de caráter, de única, talvez de silêncio, que não dá pra explicar com palavras. onde as pessoas fazem coisas muito boas e são quietinhas. São na delas. Elas, eu não quero, não quero, não preciso, eu quero viver com isso que eu tô aqui dentro de mim. E isso é uma energia que movimenta. Tão bonito isso, velho. Que é o que só nos cabe agradecer. Então acho que tem muito de movimento disso. Às vezes você pensava assim, eu titubei várias vezes pra fazer besteira. Várias. tipo montar a loja, montar um lugar. Sabia que ia tudo pra, sei lá, velho. Eu acho que talvez um lugar criaria essa ligação, tal, o ambiente, vamos lá, vamos frequentar. Mas já percebeu que a espiritualidade, ela trabalha nessa sutilidade, nesse desapego. Por exemplo, nós fizemos uma palestra no IPPB. Acho que foram dois cursos ou três, não lembro. Dois, acho que foram dois. Temos dois eventos no IPPB. Tiveram o quê? 120 pessoas? 130? O vídeo, hoje, você vê como, o que é o ego da gente em querer fazer evento pessoal. O que não faz diferença? Você quer ver? Saulo, curso IPPB. O curso de leitura energética no IPPB tem 51 mil, 51 mil visualizações. 50 mil pessoas viram aquele vídeo, ou sei lá, mais ou menos. Aí você, na sua ego, não vamos montar um negócio presencial. Vamos fazer um lugar para nós nos vermos. O apego é gostoso. Ficar perto é bom. Mas você percebe que no fim das contas ele não é movimento, é nada. Quer dizer, é importante, mas olha a proporção de 150 pessoas que sejam para 51 mil. Como a coisa funciona nessa sutilidade, nesse desapego, nessa movimentação sincera que está aqui. Como a informação chega? Quantas pessoas não moram? Além do Brasil, lá fora. A gente queria ouvir no Japão. Tinha um rapaz que eu via na China, que falava eventualmente comigo, eu não sei onde é que está lá. Ele passava um desapego lá na China, por causa da cultura. Ainda continua aqui, 602 votos, 50%, 48% das pessoas que estão aqui, quer dizer, 300 pessoas que estão assistindo e que participaram da votação aqui, porque é uma galera que nem loga, nem vai nem conseguir porque para responder o enquete aqui você tem que estar logado para computar. Tem gente que não está nem logado. Eu sei, eu queria falar para vocês isso, porque eu me ouço e eu tenho um bom ouvido. Eu sei que eu não canto bem. Não adianta falar que eu canto. Eu sei que eu não canto bem. Isso é um problema entre o meu corpo e eu. Mas eu não desisto. Eu não desisto. Nunca desisto. Mesmo quando chega alguém lá e faz aquelas piadas horrorosas. A gente chega lá, eu não desisto. Você chega alguém lá e faz uma piada assim. Saulo, como projetor, é um ótimo cantor. Como cantor, é um ótimo projetor. Todo dia chega alguém para fazer uma piada dessa assim. É bullying isso. Isso é bullying. Isso são piadas que já não cabem mais em 2024. É o tipo de coisa que eu mudei para parar com essas coisas. Mas sempre tem alguém lá. Mas eu não desisto. Nunca vou. São coisas boas, poxa. E começou a fazer parte do canal mais ou menos cinco anos. E vocês vão ter que me engolir. Mas mesmo assim tem a galera que vai lá e fica feliz como eu fico também. E vamos embora. É assim que foi. E isso serve para vocês que têm vergonha para vocês não desistirem de fazer alguma coisa. Nunca. Seja para aprender a falar inglês. Comecei a falar inglês e tinha gente que... Um projeto aqui. Que eu ficava com vergonha, né? Depois a galera falava coisa. Eu falei, não, eu não vou desistir. Eu só vou aprender enquanto eu começo a continuar e melhorando. A gente deveria também é o que eu peguei aqui. Coisas que a gente deveria fazer. Tem energia de cura na gente. Porque quando você tem uma energia assim... Isso é sério, tá? Isso é sério. Quando você tem uma energia de movimentação energética, de abertura de frontal, de sinceridade, de tentativa de melhora de si mesmo, isso movimenta a gente para a energia de cura. Então é muito forte isso na egrégora. Vocês já perceberam, mas às vezes é importante você aprender da paz. Foram coisas que eu fui vendo no caminho e quando vai movimentando, você vai vendo que... Você deve usar a egrégora como fundimento às vezes de paz. Quando você tiver alguém mal, perde você. Você pode usar outras coisas também. Você pode se adentrar na egrégora do projeto, junto aos mentores e movimentando a energia. Quando eu falo isso aqui, eu me arrepio todo aqui. E continuo meio que no estado vibracional do meu lado esquerdo aqui. Então tem uma energia muito forte em quem movimenta muitas energias. E nós fazemos... É um trabalho, por exemplo, todas as quartas nós paramos para tentar sair do corpo todo dia. Agora nós vamos começar a movimentar a energia de clarividência. Qual é o fundamento desse projeto? Nós falamos de sair da estela corpórea para amparo. Falamos de projeto de clarividência para cura, para trabalho, para observação, para amparo, para estudar inicialmente. Outra coisa que tem muito forte aqui. Muito. Apesar da espiritualidade, de tudo, nós temos muito forte a questão do questionamento. Do princípio de desconfiar. De analisar o que está sendo falado. Eu não sei quanto... Eu vou fazer essa pergunta aqui. Continua aqui. Setecentos e poucos... Está aumentando. Eu não vou nem mexer. Mas quantos de vocês aqui não passaram a questionar mais outros estudiosos, espiritualistas, escritores, por causa do nosso convívio? Não passaram a analisar mais... Eu vou fazer essa enquete aqui. 50... Repa, fique claro. 50% da galera que assiste não participa do chat. Mais ou menos. Ou até mais. Pelo menos é o que estão aqui, assistindo agora. Outra parte que assiste depois é que não participa mesmo. Então é mais. Você mudou sua forma de ver, de questionar a espiritualidade e todos... Eu sou extremamente questionador, desconfiado. Eu acredito no negócio, meu velho. E transmito isso diariamente. Eu tenho certeza disso. Eu acredito no negócio. O cara fala um negócio ali... Para mim, assim, no geral, eu vou ouvir, vou observar, vou abrir a possibilidade, mas sempre desconfiado de que a pessoa pode estar passando um pouquinho do limite, ela pode estar meio, sei lá, empolgada com aquilo, ela pode estar querendo acreditar naquilo que ela está falando. Isso não é porque ninguém... Eu até falo, até o que eu falo, tem... tem que questionar. Tem que analisar. isso é uma das coisas que é muito forte aqui. Deixa eu fazer vocês perguntarem. Vamos conversar junto aqui, porque aí eu vou rebatendo, fazendo metade do vídeo, vou deixar um bate-papo daqui para lá.